Fala minha tropa, beleza? Como é que cês tão, gente? Tropa, hoje tô trazendo aí, mano, campeonato brabo aí pra vocês, beleza? Campeonatozinho insano aí, muito simplesinho de... Cês vão tá fazendo a inscrição aí, facinho, facinho. Então, mano, eu já convido vocês aí a deixar aquele likezão insano, se inscrever no canal, beleza? Já tá ajudando, todo dia eu tô trazendo campeonato grátis aí. E aí eu vou passar um pouco do novo hit aí pra vocês. Aê, tropa. Viu aí, mano? O cara é brabo. O cara é brabo, Tiringa, mano. Passou o hit aí, pegou geral aí. Todo mundo tá querendo, tá? Tô achando o que cês querem. Tropa, e o campeonato de hoje, mano, é esse aí, ó. Campo Ripadas, beleza? Primeira edição do campo aí. Os carinha brabo, mano, aí. Fazendo esse campzinho aí no valor de 100 reais. Inscrição totalmente gratuita. Com o primeiro lugar aí vai tá levando 50 reais. Segundo lugar, 30 reais. E o terceiro, 20 reais. E o quarto... Aqui não vi aqui, mas aí o cara me falou, o organizador, que o quarto lugar ainda vai tá garantindo vaga na próxima edição, beleza? E esse é o campeonato, mano. Pra se inscrever nele, muito fácil. Vou tá deixando o link aí na descrição. Cês vão tá clicando. E é o mesmo procedimento de todos os outros, mano. Vai tá no grupo, vai tá lá pra você estar seguindo o seu online. Cinco pessoas. Tá seguindo o perfil do Instagram deles e todos que eles seguem. E se inscrever no canal. Simplesmente isso. Você vai tá mandando os arrobas ou prints para um dos organizadores. E vai estar sendo confirmado no campeonato. Mas calma. Que tem uma surpresa pra vocês aí. Você que quer ganhar seguidor fácil no Instagram rapidão, mano. Bombar e o Insta. Eu tenho uma solução bem fácil pra vocês aí. Hoje vou tá avançando aqui. Então fica até o final do vídeo aí que eu vou tá passando essas informações pra vocês. Valeu? Mano, e aí, ó. Se você aí tá afim de pegar mil caras de seguidor, 400. Seja lá o valor, mano. Eu tô com esse seguidor aqui, mas eu não comprei ele. Tá ligado? É que foi conseguido por mérito. Mas é isso, troca. Foi o ADM, o organizador desse campeonato aí. Você pediu aí pra eu tá divulgando também. Se alguém interessar aí. Comprar seguidor. Ele vai tá vendendo muitos seguidores aí. Baratinho, beleza? Tudo, tudo muito simples. A compra. Pagamentos. Tudo, tudo facinho de mano. O cara é extremamente confiante aí. Então, mano. Se alguém quiser, quando entrar no grupo, entra em contato com ele lá. Que ele vai tá passando na tabela. As coisinhas tudo certinho. Os preços pra vocês, beleza? E a negociação. Um abraço. Falou. Fui. O que liga, quando chega. Bota pra lascar. E quem não gostou. Passe a arrombar. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. É lá da puta.